Bom, meus amigos, mais uma vez gravando um vídeo para estar postando no nosso canal Truque de Mestre, eu sou o Sérgio Eduardo, legal, e nós somos do estado de São Paulo, a cidade onde a gente está prestando serviço é Santana do Parnaíba, região da Grande São Paulo, município de Santana do Parnaíba, onde a gente está, chama-se Aldeia da Serra, legal, eu vou passar para vocês hoje uma parte sobre os arranques, de como vocês ancorar os arranques nos blocos, uma maneira certa de vocês ancorar, legal, então antes de mostrar o trabalho aí, mais uma vez um abraço para vocês que estão inscritos no meu canal, vocês que estão vendo esse vídeo, inscreva-se também, certo? Tem muita coisa bastante legal no nosso canal aí sobre construção civil, para você que gosta de construção civil, para você que vai fazer algum trabalho na sua casa, para você que está construindo, certo? Para você que está estudando qualquer área da construção civil aí, arquitetura, edificações, engenharia, legal, então é isso daí. Também tem alguns cursos de mestre de obra, o que eu passo aqui também é bastante importante aí, que algumas coisas aí são bastante legais aí, certo? Então vamos lá. É a planta dos pilares, a armadura, se ele pega aqui, aqui a banca de fazer caixaria não está muito reta, então, mas dá para eu crer que dá para, está vendo? Essa é a armadura dos pilares, parte 1, certo? Por que parte 1? Porque essa casa aqui são módulos, então, ele vai pegar aqui, ó, o nosso primeiro nível, é esse daqui, esse nível está partindo 2 metros acima do nível da rua, está vendo? 2 metros, pegando mais ou menos no meio do terreno, onde a gente está aqui, 2 metros acima do nível da rua, é a garagem, certo? Então dá para vocês verem aqui, ó, a ancoragem do primeiro bloco, ó, vocês tomem cuidado com isso, a ancoragem do primeiro arranque, ó, ela está no nível 102, 0, 0. Então, ó, então vamos falar aqui do P7, ó, certo? Aí aqui está a questão, ó, tem mais um degrau aqui, ó, pode reparar que tem esse risco aqui, ó, 102 e 90, o que que isso significa? Que esta parte aqui, ó, é 90 centímetros mais alto que o nível da garagem, certo? Então, quando vocês for fazer a ancoragem e fazer o arrasamento dos blocos, vocês têm que pegar essa planta aqui e conferir aonde, da onde está partindo o nível, que seria as cotas, para depois você estar abaixando aí, aí vocês somam a altura do bloco, mais a altura do baldrame, para vocês saberem o arrasamento, legal? Então, o pilar que eu vou mostrar para vocês aqui é o pilar 12, vamos ver onde ele está aqui, ó, 12. Então, o 12 ainda está aqui, ó, o arrasamento do pilar 12, ele está no segundo módulo, na verdade, no terceiro, porque o segundo é os 90, no terceiro módulo aqui, ó, certo? É o pilar 12, eu falei 112, mas é o pilar 12, P12, está vendo? Então, aí o que que, isso aqui é uma planta de ferragem, então vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, esse pilar 12, ó, ele está pedindo aqui, ó, 10 ferros de 10, certo? 10 ferros de 10, ó, 10 ferros, ó, ferro de 10 com 1,80 m, isto sem dobrar, está vendo? Pode reparar, ó, que está mostrando aqui uns números e aqui atrás o outro. Então, sempre o número da direita significa que é o pilar, o ferro antes de dobrar, você vai chegar lá na barra de ferro e cortar 1,80 m, certo? Com 1,80 m, aí você vai dobrar 10, ó, aqui está falando, ó, dobrou 10 cm, 1,70 m, legal? Aí aqui, ó, mostra 60 cm, o que que isso está significando aqui, ó? Ele é acima do nível da viga baldrame, 60 cm de arranque, que é onde vai engastar o pilar. Então, isso daqui são arranques com as pontas dobradas, certo? Então, aqui ele está pedindo, ó, os estribos com 64 por 11, certo? 64 por 11, sempre, o da direita é a primeira vez, entendeu? Se você está com estribos com 64 por 11, na sua esquerda sempre está falando quanto que vai ficar acabada a sua caixa. Então, toda planta, a norma é essa. A esquerda é o primeiro passo, a direita o segundo passo. Então, aqui é a caixaria, está vendo? Então, esse pilar aqui, ó, no concreto, ele tem que ficar com 16 por 69, 16 por 69. Então, aí, quando você for fazer a forma, você sabe que essa é a medida que tem que ficar o concreto. Legal? Então, a quantidade, igual eu falei, são 10 ferros de 10, certo? Então, vamos lá, então, no local onde ele vai ser. P12. Então, olha, para mim achar a cota, então, vou mostrar uma coisa que eu fiz aqui, ó, logo que a gente chegou aqui nesse terreno para mim estar achando os cortes da terra. Eu já mostrei num vídeo, mas vamos repetir aqui, ó. Lá naquele muro, ó, dá para ver que tem madeiras pregadas. Então, eu fui subindo até eu achar a cota, que é o meu nível aqui da parte de cima da casa. Está vendo? Estava tudo cheio de terra ainda, não tinha tirado nada, eu fui pregando aquelas madeiras lá para mim achar. Então, lá embaixo, ó, está o gabarito da parte de baixo, ó. O meu baldrame acabado aqui, ó, com a tábua, tudo, são 37 centímetros, certo? Está vendo, ó? Ó, então, a minha forma aqui, ela vai ter 40 centímetros. Então, são 70 e 37 com mais 40. 70 e 7, certo? Ó, 77, está vendo, ó, onde é o arrasamento meu do concreto, ó. Só que eu vou abaixar mais 15, 10 centímetros, ó. Eu vou abaixar mais 10 centímetros para ficar com 10 centímetros de embasamento, uma fiada de tijolo, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Como eu vou ficar com 37 acabado aqui, com mais um embasamento, legal? Para mim chegar aqui, ó, nos 40 centímetros, ó. Ó, aí eu desço mais 10 em embasamento, 50, legal? Então, onde está a ponta da trena aí, ó, vai ficar o meu baldrame acabado, legal? Então, vou repetir de novo isso daí, que eu acho que ficou meio confuso. Então, eu tenho 4 metros e 40 de lá, só que eu tenho que chegar aqui com o meu piso acabado para dar os 4 metros e 3 lá, ó. Eu preciso chegar no 4 e 3, então eu tenho que tirar esses 40 centímetros. Então, eu tenho que abaixar mais 40 centímetros aqui, ó. Então, eu abaixando 40 centímetros aqui, eu vou chegar nos 4 metros lá. Então, é isso mesmo que eu estou falando, ó. 40 centímetros aqui, ó, é o meu piso acabado, ó. Está vendo, ó? Ó, onde está a ponta da minha botina aqui, ó, é o meu piso acabado. Então, daqui para baixo, eu tenho que considerar que eu tenho 40 de baldrame, para você entender melhor, para não ficar muito confuso. 40 de baldrame, certo? Então, é 80, ó. Aí, depois, mais 10 em embasamento. Então, são 90 centímetros, ó. Creio que agora ficou mais esclarecido, certo? Então, 90 centímetros vai ser onde eu vou deixar o meu concreto ali, por cima do bloco, legal? Então, agora, eu vou falar disso daqui, ó. Como nós estávamos falando lá do arranque, chegou aqui, acabou pegando lá o arrasamento, certo? O arranque, ó, eu vou mostrar para vocês como que ele tem que ficar aqui, ó. Ele vai, se ele vai pegar lá embaixo, ele vai descer ali, ó. Ó. Está vendo lá? Ele tem que apoiar em cima da ferragem, da ferragem mais grossa lá, que no caso é a ferragem principal, que é a que transfere a carga para os tubulão ou para a cabeça das brocas, ó. Está vendo? Ele nunca pode ficar assim, ó. Ó. Está pegando bem, Daniel? Ó. Ele nunca pode ficar assim. Isso é muito errado. Não faça isso jamais. Ele tem que ficar assim, ó. Certo? Ele vai pegar naquele que está pronto para vocês verem. Depois eu vou montar esse daqui. Vou mostrar para vocês como que eu marco ali, ó. Ó lá, está vendo? Ó. Todos eles encabeçados no ferro mais grosso lá, legal? Então, um truque agora bastante bom. De como vocês marcaram isso daqui. Então, a tinta vermelha e o plumo de centro. Então, esse meu bloco, ele é o 12, ó. Ele está pedindo para ficar aqui no eixo aqui, ó. E dessa linha para lá. Você pode ver lá que a linha está passando certinho na ponta daquele ferro lá, ó. Ó lá, está vendo? Então, aqui é a mesma parede, ó. Então, ele tem que ficar daqui para lá, ó. Certo? Olha o que é que eu faço. Eu... Eu passo a ponta do plumo de centro na tinta vermelha. Não importa. Qualquer cor que seja uma cor forte aí para ficar fácil para você trabalhar. Então, se eu tenho que trabalhar daqui para lá, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar aqui, ó. Vou encostar certinho, o cruzamento das duas linhas aqui, ó. Olha lá. Vocês perceberam que marcou lá, o vermelhinho lá. Descer aqui para ver melhor, está vendo? Ó, a onda que bateu aqui, ó. Vou dar uma passadinha aqui, ó, para ficar mais nítido, ó. Está vendo? O que que isso significa? A minha ferragem tem que ficar daqui para lá, ó. Nesse eixo aqui, ó. Que é essa linha. Vocês perceberam que eu soltei ela bem aqui, ó. Ó. Então, aqui é eixo. Aqui é fim de linha. Agora, para ele, para me achar. Para me achar na outra ponta lá, ó. Vamos ajeitar mais uma vez aqui a tinta vermelha, ó. Ó. Aí eu venho mais para cá, ó. Para o pupilar não ficar torcido, ó. Acompanhei certinho ali, ó. Ó. Olha lá. Percebeu? Então, o que significa que... Aqui é o eixo onde está a linha, certo? Então, agora, como eu falei aqui dos estribos, ó. Ó. O estribo tem 64, né? Por 11. Olha lá. 64 por 11. E vocês perceberam que a posição do pilar é essa daqui, ó. Então, é uma coisa que vocês têm que atentar também, ó. Ele não pode ser assim que ele está errado. Então, vocês olham na planta, na posição dele, ó. Então, ele tem que ficar aqui assim, ó. Então, como eu passei a minha marcação lá embaixo, então é aqui, ó. Ó. Dá aquele risco para trás, ó. Eu vou, como é um estribo grande, eu vou fazer a marcação um pouco mais para frente aqui, ó. Olha lá. Certo? Então, aqui está no eixo certinho. Agora, eu vou amarrar. Daqui um pouco, nós volto aí para mostrar para vocês como que ficou depois de pronto. Bom, agora vamos mostrar como é que ficou o arranque depois de tudo amarrado. Legal? Então, o que que eu fiz primeiro? Como eu mostrei para vocês, que eu marquei com a tinta, eu fixei o estribo com os arames. Está vendo? Pode ver que tem um aqui, outro aqui, ó. Aí, eu fixei ele no lugar certinho, porque o bloco ele não vai mexer, porque o bloco está travado. Aí, eu fixei o estribo no centro da linha. Essa linha aqui, igual eu falei já. Ali também, na posição certa. Aí, eu fui colocando os arranques. Certo? Pode ver que está na posição, apoiando em cima do ferro mais grosso. Legal? Ele vai mostrar aqui a linha, como é que ficou. Está vendo? Está no eixo. Legal? Aqui desse lado, acompanhando a linha. Certo? Olha lá. Está vendo? Aqui é da linha para lá, lá é no eixo. Então, aí, está os arranques no lugar. Aí, na hora de concretar, é bom vocês colocar a linha de novo aí, para poder ajustar ele, porque corre o risco, na hora de descer o concreto ali e vibrar, corre o risco de dar uma mexida nele. Então, aí, vocês confirmam outra vez, para ver se ele está exatamente no lugar, para não dar problema na hora de fazer a caixa. Legal? Então, vamos fechar o vídeo aí, agradecer a vocês, mais uma vez, que estão inscritos no meu canal. Certo? Um abraço a todos. Deus que abençoe.